Música 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 Muito bom dia a todos Hoje eu estou aqui no terminal Climabon Próximo aqui as margens da BR-316 Ali está vindo o Caio Apache Vip Da linha 711 Ali tem ônibus da linha Climabon 716 Vem de 2.11 Vem o Alexandre, um abraço Alexandre Como vocês veem essa hora né São 5h26 da manhã Eu estou aqui ó No final da linha do Climabon Nessa hora já tem bastante ônibus aqui Eu estou aqui mostrando para vocês aqui A quantidade de ônibus que fica nessa hora Já nas saídas pela manhã cedo aqui no bairro do Climabon Compartilhem o vídeo Deixe seu like Se inscreva lá no canal Um grande abraço a todos Maceió Quarta-feira 12 de junho de 2024 Esse aqui é o ônibus que eu trabalho né Todo mundo já sabe aí E aqui é outro ônibus da linha Centro Meu santinho Estou aqui mostrando aqui Os ônibus aqui no Climabon A essa hora Um bom dia aí para você A gente vai começar agora o turno né Mais tarde vai estar lá no Youtube viu Terminal Climabon Marcel Alagoas O que é isso? E hoje o vídeo foi esse Mostrando aqui o final da linha do bairro Do clima bom Como aqui não tem o terminal O ônibus fica aí Mostrado aí O melhor lugar que a gente encontra Para não prejudicar o trânsito E um abraço a todos os motoristas Todas as empresas aqui em Maceió Real Alagoas, São Francisco, Veleiro Cidade de Maceió Curi E outro ônibus aí Da linha Santo Dumont Esse já saiu do terminal lá logo cedo Terminal Santos Dumont Esse aí Como eu falei, um grande abraço também Para o pessoal do fretamento, turismo Grande abraço a todos Como eu falei, estou aqui nas margens da BR-316 Que liga o município de Maceió A Satuba A Atalaia É isso aí Deus nos abençoe Um grande abraço a todos os seguidores do canal Os que estão chegando agora Os que assistem apenas os vídeos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos os seguidores do canal Legenda por Sônia Ruberti